Salve galera, tranquilão! Hoje, teremos coisa legal, sinceramente, hoje vai ser divertido Porque hoje a gente vai ver os personagens de Boku no Hero com gender swap Eu acho que é assim que se fala, gender swap, sei lá, quando eles trocam de gênero, tá ligado? Tipo, se o personagem é homem, ele vai virar mulher, se ele é mulher, ele vai virar homem Então, bom, já vou comentando logo pra vocês Eu quero saber, na opinião de vocês, qual vocês acharam mais legal Então vamos assistir tudo até o final e vamos escolher um favorito, apenas um, tá ligado? Ou a gente pode fazer um top 3 Mas eu acho que apenas um é mais fácil de lembrar, né? Um top 3 seria meio foda, a não ser que o personagem seja muito foda e fique na nossa cabeça, tá ligado? Bom, da última vez a gente fez isso e eu acho que o que eu achei mais da hora de Naruto foi a Himawari Mas não foi tipo, gender swap, nem troca de gênero nem nada Foi tipo, literalmente, a gente viu a transformação dos personagens como eles seriam no modo Kurama E a Himawari ficou muito foda, tá ligado? Tipo, muito, muito foda mesmo Então, bom, vamos logo pro vídeo Hoje a gente vai ver os personagens, só que eles vão trocar de sexo Literalmente, tipo, se eles são homem, eles vão virar mulher Se eles são mulher, eles vão virar homem Então, eu sei que vocês gostam do tipo de vídeo, né? Vocês são bem diferentes, eu diria, né? Pra não falar outra palavra Vocês são bem bacanas, eu falaria, né? Então, bom, como eu sou um cara curioso e vocês são uns caras bacanas Vamos juntar os dois, né? Curiosidade bacana Perfeição, olha só, tá errado? E quem diria que isso tá errado algum dia, cara? Tá maluco da cabeça Vamos lá! Beleza, o primeiro é a Midnight trocando de homem De, não, quer dizer, de mulher De homem, galera, essa aqui é a Midnight normal, tá bom? Deixando bem claro, ela virou esta aqui Que automaticamente entrou no anime, tá bom? Então, caraca, ela... Ela é homem... Bom, ficou estranho, né? Tá vesgo? Ela sem ser homem é normal Aí ela é homem e virou vesgo É, eu não achei legal, não, mano Deixaram o cara vesgo, mano Pô, aí é foda, né, Midnight? Você é homem e fica vesgo Olha Assim Pra ser bem sincero Tipo, muito sincero Trocou a zoopa e o olho Tipo, muito sincero Trocou a zoopa e o olho Literalmente Mas ficou da hora, ficou legal Ficou estilosão Esse aqui tá muito bem feito, mano Tipo, esse aqui, tipo, com o olho Porque, às vezes, esse cara Tipo, ele coloca uns que não fica tão legal Assim, mas esse aqui tá muito foda Ó, Toga! Caraca! Mano, a Toga seria um personagem muito foda Se fosse homem também, mano Muito foda Sério, ela mulher, tipo, já é bem do jeitão dela e tal Mas ela homem também seria muito foda, mano Tipo, muito... Caraca, eu achei muito foda Muito, muito foda Porque, tipo, pegou a mesma pegada da Toga Mano, ficou muito da hora Sério, eu achei a Toga homem muito legal também, mano Agora, jovem pra mulher Vamos ver Kirishima Cara Esse aqui não parece alguém da... Acho que já mostrou a mãe dele, não já? Mostrou alguma mãe de algum... Acho que é a do Bakugou, mano Parece muito a mãe do Bakugou Eu acho que é a do Bakugou Lembro um pouco a mãe do Bakugou, mano Tipo... Caraca, ficou foda Ficou foda Bonitona também, hein? Ó, ficou foda também A individualidade aqui rasgando Aqui também, pá Só não entendi porque... Bom, aqui passa por cima como se fosse um cinto Aqui passa por baixo Dane-se por quê É isso Fé Fé pra nós Dane-se Vai ficar perguntando? Claro que não Só olha aí, vê se é legal Twice Cara Legal Tipo... É... Não tem o que mudar muito, cara Todo de máscara Tipo, tem o que mudar muito Porque é só o corpo, tá ligado? Eraser Head Ah, Er... Não, até agora é meu favorito Total, total Até agora é minha favorita, mano Caraca Ficou muito foda Sério Ficou muito foda Colocou um olho... Não sei porque colocou um olho amarelo aqui Mas ficou mais foda ainda Ficou muito foda Ficou muito, muito foda Caraca Ficou muito foda Hawks Foda também Da hora pra cacete o Hawks Peraí É, o Hawks mulher também ficou da hora pra cacete Tipo... Mano, como que os caras fazem desenho tão foda assim, tá ligado? Fica tipo... Tão bonitinho, mano Mas até agora o Eraser Head Ficou meu favorito Na transformação de mulher Ficou mais foda Ele e a Tuga Até agora Shigaraki Shigaraki Cara Mano Tá... Faz sentido colocar no peito, cara Mas... Por que o peito tão grande? Cara, exageraram o Shigaraki Ficou muito foda O rosto tá muito da hora Mas que desgraçados, mano Tipo... É que aqui segura nele aqui também, né E colocaram tipo no peito Mas tá, mano, agarrando muito o peito Mas ficou muito da hora O rosto em si também tá muito foda, mano Muito, muito foda É, tá muito foda Mas até agora o meu favorito Continua sendo o Eraser Head Tenida É Legal Parece uma estudante de anime de colégio Total Total, total pra cacete Kurogiri Cara É É O personagem que não tem rosto Só... Dab vai ficar muito foda Caraca Esquece Eraser Head Esquece Dab Mulher Novo meta Caraca Dab Mulher Muito bonito Cacete Muito bonita, né Cacete Mano do céu, mano Mano, olha esse aqui Parece um demônio, tá ligado Tipo uma mistura de Ione com sei lá o que Mano É que o Dab já é muito foda Mano, dá bem real Ele e mulher também ficou muito foda Na moral Muito, muito foda Caraca Muito, muito, muito foda mesmo É que o Dab já é foda O Overhaul Ah, ficou legal também Ficou legal O Overhaul também ficou legal Ficou bem da hora Shinso É, bem legal também Bacana É, legalzinho Mineta Conversion Ah, tá Que bosta é essa Mineta Conversion, mano Mineta versão legal Como assim? Caraca Que dó dele, mano Só porque ele é um bichinho Desse tamanzinho aqui Pô, mano Ele e mulher Colocaram, tipo Tudo roxo Não entendi qual foi a fita Mas tudo bem Bom, não gostei mesmo assim Dele-se Mas Shiro Ojiro Não Não, não, não Não, não Não Monoma Caraca Ô, louco Que estilo Caraca Que estilo, moleque Ele já estilou Mano, ele mulher Ele é de homem Estilou-se pra que Drip É o drip É o cara do drip É o cara e a mulher do drip É que drip Mas até agora Ainda fico com o Dab Mulher Que é muito foda Caraca O Dab Mulher ficou muito foda Lemilion Ô, Lemilion Que bonitinha Caraca Olha que bonitinha Lemilion Mô, fofinha Gente boa, mano Aquela cara de pessoa Que vai te entregar O almoço dela, tá ligado Ou vai dividir Falar real O almoço com você, mano Ele já tem uma cara Gente boa, né Mas ele também Mulher ficou com uma puta cara Gente boinha Olha lá Gente Se eu vejo isso aqui na rua No mínimo Eu dou três socão na cara Pra ser bem sincero Tipo um bom dia Pau, pau, pau Três socão na cara E aí, tudo bem? Como é que você tá? Muito simpática Pra minha parte, tá ligado? Não gosto de pessoa Tão simpática assim Pra mim tem que ser tipo Na vibe Dab Que se eu vejo na rua Vai me queimar vivo e tal Eu vou ter que sair correndo Toda aquela adrenalina Não, mentira Mentira, eu tô brincando Deixando muito claro Isso é uma brincadeira, tá bom? Primeiro que eu não tenho como Dar três socos na cara de uma mulher Mas Do limite Tá Beleza Isso foi um puta de um fanservice Beleza Isso aí foi um puta de um Concordem, por favor Não tem como Isso aqui foi um puta de um fanservice Porque, primeiro Porque tem balão de água Segundo, cadê a zopa? Tipo, dane-se Só tirou a zopa do Bakugou Nem a mãe dele é assim, tá ligado? Tipo Mano É isso Eu quero que vocês comentem Qual é o favorito de vocês Só por curiosidade Depois de ver esse Bakugou Eu quero que vocês comentem Qual é o favorito de vocês, tá bom? Só de curiosidade mesmo Eu quero só saber mesmo Na opinião de vocês Qual é o favorito de vocês Deku O que o Deku vai virar? Ah, que bonitinho Toda robótica Uma vovinha Toda robótica É Mas ficou legal É, ficou bem legal Bem, bem legal Só o Bakugou foi um baita de um fanservice Tem outro? Caraca, tem várias versões Hoje, essa aqui parece uma menina de algum anime Que eu não lembro qual anime Mas parece muito Todoroki É, Todoroki também tá legal Também tá legal Mas até agora eu continuo sendo o meu favorito da B All Might Mulher Maromba Mega Maromba All Might Ó Caraca, isso aqui parece a Capitã Não é a Capitã Marvel Mas é uma herói Eu não sei quem é Eu não lembro quem é ela Bom, mas eu vou deixar no vídeo por aqui Se tiver curtido, deixa aquele gostezão É nóis Comenta o que vocês acharam, tá ligado? Qual foi o favorito de vocês? Eu já sei qual é Ah, vai Eu vou chutar, vai Eu vou contar até 3 No 3 eu vou falar E você fala se eu acertei Devorou? 1, 2, 3 Bakugou Bakugou é mulher Certeza Parece Desculpa Mas assim Igual eu falei pra vocês Eu juntei a minha curiosidade Com sei lá o que de vocês Nem lembro que merda eu falei Eu juntei a minha curiosidade Com sei lá o que de vocês Entusiasmo, dano Qualquer merda Eu juntei tudo E bom Eu tenho certeza Eu tenho certeza Seria Bakugou Eu tenho certeza Eu tenho certeza Certeza Tô errado? Não para Não adianta falar que eu tô errado Para, para Eu sei que eu não tô errado Para, para Mas bom O meu favorito Continua sendo o Dab Na minha opinião foi o que mais legal O Dab Também teve outros que ficaram legal Só que eu esqueci É o que eu falei né Se eu fosse fazer um top 3 Com certeza eu esqueceria Ficou muito da hora Mas também tem um outro Que é na versão Na versão mulher Ficou muito foda Só que eu não lembro quem é Seria tipo no meu top 3 Mas bom Dane-se Dab É isso Ah verdade Laserhead Mas Dab Mas foda Fui